Olá a todos, gostaria de primeiramente agradecer a oportunidade, eu me chamo Suena Francisca da Silva e junto com as minhas alunas Kélice Oliveira Soares e Yasmin Silva Lima, Clarice Eduarda Pereira Nunes e Kélita Moraes da Silva vamos apresentar o trabalho intitulado Letramento Digital nas Aulas de Língua Inglesa, Potencialidades e Desafios do Projeto Game English. Este é o roteiro da nossa apresentação, primeiro falaremos sobre o Projeto Game English, em segundo, Letramento Digital nas Aulas de Língua Inglesa, terceiro, quais são as possibilidades adivindas desse projeto, quatro, desafios enfrentados, desafios vencidos, cinco, a variação do projeto e seis, ali as referências que utilizamos. O Projeto Game English, como ele nasceu, quais são os objetivos dele, é isso que a gente vai tratar nesse momento. O Projeto Game English, ele nasce ali no ano de 2022, como uma forma de a gente intervir, fazer uma intervenção na aprendizagem dos nossos alunos, num momento tão delicado que a pandemia, desse legado delicado que a pandemia nos deixou com relação a esse distanciamento, esse isolamento social, essa distância que houve entre escola e alunos. Então, a gente vem com uma recomposição de aprendizagem para que esses alunos possam ali integrar projetos que possam potencializar o seu processo de aprendizagem. E nisso, o objetivo do projeto é, então, criar jogos online por meio de websites que dispõem de recursos gratuitos para potencializar o processo de aprendizagem de língua inglesa nas turmas ali que vai do sexto ano até o nono ano do ensino fundamental, anos finais. Isso ocorre aqui na rede municipal pública de ensino na cidade de Palmas, Tocantins, que fica aqui na região norte. No que concerne os objetivos específicos do projeto Gaming, nós temos que pesquisar na internet websites que ofertam recursos na versão gratuita, que pode vir a ser utilizado no desenvolvimento de jogos para as turmas atendidas. Vale evidenciar que, por que recursos gratuitos? Nós estamos localizados em uma comunidade, em uma nossa escola, na zona rural, aqui próxima à capital, no entanto, a gente não dispõe de muitos recursos para fazer a assinatura de recursos pagos, então, portanto, o projeto já nasce com essa consciência de que é preciso investir na educação, potencializar a aprendizagem dos nossos alunos a partir do que nós encontramos na versão gratuita. Criar jogos, então, online a partir de websites que se mostraram na fase inicial de levantamento de dados que mais poderiam corroborar com esse projeto. Dando sequência aos objetivos específicos do projeto, está o divulgar os jogos à própria comunidade escolar, na qual nós fizemos parte, ou seja, os outros alunos vão ter acesso a esses jogos e eles vão ser orientados de forma muito objetiva, com linguagem simples, para que eles possam, então, aprender jogando a língua inglesa. Também estar dentro dos nossos objetivos, oportunizar os nossos alunos de ensino fundamental a participação ali, incentivar a participação desses alunos em eventos científicos como esse, eventos de área da educação, tecnologia, ensino de língua, como uma forma de já ingressar no mundo científico, que muitas vezes só ocorre quando eles ingressam na universidade. Então, a gente já está fazendo isso no próprio ensino fundamental. Dois, letramento digital nas aulas de língua inglesa. Projeto de InEnglish. Algumas teorizações. Moran 2000. Uma mudança qualitativa no processo de ensino e aprendizagem acontece quando conseguimos integrar dentro de uma visão inovadora todas as tecnologias. as telemáticas, as audiovisuais, as textuais, as orais, musicais, lúdicas e corporais. Soares, 2002. O letramento digital pode ser caracterizado como a capacidade de compreender situações de leitura e escrita no meio digital. Assim, estamos diante de algo além do ensino da língua. Isto porque, dentro dessa perspectiva, é possível ablander códigos verbais, não verbais, símbolos, imagens, desenhos e etc. Araújo 2005. Asevera que muitos pesquisadores têm defendido a aprendizagem mediada por um computador por ser considerada mais dinâmica, participativa e não ter a figura do professor como a do centro do processo. Siqueira, 2011. O foco contemporâneo direciona a uma ótica que aponta um novo protótipo de ensino mais próximo dos anseios do aluno e de suas reais dificuldades, no que tange à comunicação e à aquisição de informação. 3. Possibilidade do projeto Game English. Potencialidades. 1. Aprender mais no que concerne a linguagem inglesa por meio da criação e utilização de jogos online. 2. Aprender mais sobre o uso de tecnologias voltadas ao ensino e aprendizagem de língua inglesa. 3. Apresentar os resultados alcançados ao longo do desenvolvimento do projeto Game English, bem como ter acesso à pesquisa desenvolvida na área de ensino de linguagem e de tecnologia por meio de eventos científicos. 4. Desafios Projeto Game English. Desafios enfrentados. 1. Computadores. Até boa parte do desenvolvimento do projeto, não contávamos com computadores suficientes para utilizarmos nos projetos. Os que tínhamos acesso foram emprestados por professores, supervisoras e pessoas próximas que acreditavam no potencial do projeto. Por meio do projeto, conseguimos a doação de alguns computadores de mesa, que serão suficientes para podermos trabalhar no desenvolvimento dos jogos. 2. Internet. Temos lidado com constantes quedas de conexão de internet e isso tem dificultado o andamento do projeto. Ao lidarmos com a ausência ou oscilação de conexão, utilizamos outros recursos de computador que possam ser feitos offline, por exemplo, o uso de PowerPoint para elaborarmos apresentações como essa. 3. Conhecimento prévio. Ausência e ou insuficiência de conhecimento acerca da utilização de recursos tecnológicos e da própria língua inglesa. Além da criação de jogos, nós também participamos de cursos online na área de tecnologia e de língua inglesa, entre outras formas de vencer esse desafio. 5. Avaliação do projeto Geminist. Impactos positivos do projeto. A. Melhor rendimento nas aulas de língua inglesa. B. 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 Melhor desenvoltura ao apresentar trabalho. C. Melhor comprometimento à dedicação nas tarefas escolares. Essas são as nossas referências utilizadas no trabalho. E o nosso muito obrigada e até a próxima. B. B. B.